Andréia Rodrigues falou pela primeira vez sobre a pressão que sente por ser casada com o diretor de programas da SIC, Daniela Oliveira. A apresentadora, que se prepara para estrear o seu novo programa Quem Quer Namorar Com Agricultores, foi ao programa Passadeira Vermelha e falou sobre o assunto. Andréia Rodrigues, no Passadeira Vermelha da SIC, há aí uns títulos maldosos de umas revistas que dizem que tu estás a apresentar este programa por causa do Daniel, disse a certa altura a Liliana Campos, perguntando como é que Andréia lida com a situação. Eu acho que nós, que temos um trabalho público e estamos nas redes sociais, teremos sempre pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Começou por responder Andréia. A apresentadora de 34 anos atirou então? Agora, eu estou na SIC há 10 anos e o Daniel é diretor há 6 meses. E acho que isso basta. Eu passei por muitas direções e o facto de estar no lugar onde estou deve-se ao meu trabalho e ao meu esforço. Se há quem queira diminuir, se há quem não goste, é legítimo. No entanto, Andréia admite que se sente pressionada por ser a mulher do diretor. Eu sempre disse que não sentia a pressão, porque sinto a pressão natural de querer fazer bem. Mas se acho que tenho uma mochila extra às costas? Acho, afirmou. E aí